Olá pessoal, tudo bom? Então, eu hoje quero começar o vídeo já agradecendo a vocês que me acompanham Obrigado pelo carinho e a você que me assiste pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal Eu tenho sempre procurado trazer alguma coisa de útil que possa lhe ajudar Dicas, passo a passo de costura, produtos caseiros E hoje eu venho falar para vocês, dar uma dica sobre máquina de costura Para você que talvez tenha a intenção de comprar ou trocar a sua máquina E está indeciso como eu estava, eu já tinha uma há 16 anos E agora então eu fui comprar outra Uma máquina de costura em casa é uma coisa que tem muita utilidade mesmo Além de ser uma atividade prazerosa, uma verdadeira terapia A gente pode fazer muitas coisas bacanas para nós e para a nossa casa Eu, por exemplo, nunca fiz nenhum curso de especialização de costura Aprendi sozinha, minhas irmãs costuravam muito bem Inclusive tinha duas que costuravam para fora Mas eu nunca aprendi a fazer um curso, nada Aí eu fui ali, comprei a minha máquina e fui eu mesma fazendo e tentando costurar Então eu já fiz muita roupa para mim, já fiz casaco, já fiz até calça comprida Mas assim, eu faço muita coisa para a minha casa Muita coisa legal Lençol, fronha e toalhas E é muito legal mesmo ter uma máquina de costura em casa Então, a primeira que eu tive foi essa aqui, ela é da Singer É a Fashion, faz 16 anos que eu tenho Hoje eu não encontro mais ela para vender a Fashion Mas do mesmo modelo que pode-se dizer que ela é assim, bem parecida É a Facilita, que hoje é uma das tops da Singer Ela é muito boa mesmo, ela é bem guerreira Tanto é que ela tem 16 anos já 16, 17 anos Então ela tem vários pontos aqui, vários pontos para bordar Tem três posições da agulha, faz overlock Ela é muito boa mesmo Ela vem com dois aqui para mudar, para colocar opção de bordado Ela é uma máquina muito boa Então eu não encontro mais essa Fashion Mas a Facilita é bem parecida com essa aqui pela que eu vi lá nas lojas Então agora eu comprei essa aqui, gente Olha que gracinha que ela é Que bonitinha que ela é Eu não queria comprar uma inferior A que eu tinha já, a gente nunca queria comprar uma inferior Mas também não queria comprar uma muito cara E essa aqui foi 846, ela está no preço bem bom E ela tem todas as funções que eu preciso Porque a minha atividade é doméstica, é para mim mesma Então ela vem aqui também com vários pontos Vários ajustes de ponto Ela é muito fácil de colocar a linha É bem fácil, é só encaixar aqui, ó Olha só Ela encaixa aqui E vem só aqui, ó Ela entra sozinha Entra lá sozinha E depois ela passa aqui E aqui Esse passar aqui na agulha Isso aqui, para mim, é mais complicado Eu ia até comprar uma mais cara só porque tinha esse aqui Mas se vocês quiserem, gente Tem, é... Para vender Tem a Singer Nas lojas autorizadas, né Que vende produtos de máquina Tem um passador É... Que a gente só encaixa aqui Que era daquela minha outra máquina ali, antiga Ele só encaixa aqui E passa o fio facilmente, tá? É... Eu vou tentar passar aqui O que ela faz, tá? Ela tem essa opção aqui De ponto flexível Em azul E daí você muda aqui Então tem vários pontos legais aqui Para acabamento Que eu achei muito legal, gente, ó Deixa eu colocar esse aqui Eu achei muito bom Olha só o que ela faz Ela dá um acabamento assim Maravilhoso, ó Só um pedacinho para você Olha só, gente Que legal isso aqui, ó É ao mesmo tempo que fica decorativo Tá vendo só? Eu achei, assim, muito bom para fazer Acabamentos É... Em... Bainhas, né Por dentro mesmo Ela tem... Ela tem um... Aqui do lado, ó Ela tem um cortador de linha, tá? Vou mostrar aqui para vocês Esse aqui no outro tecido Olha só que bonitinho Vamos ver se dá para ver bem Ó, ele também serve para acabamento Não fica bonitinho Ele... É... Essa parte aqui Ele embanha Ele não deixa desfiar Ele fica bem feitinho O acabamento aqui Vocês viram que eu fechei as duas partes aqui, ó Olha aí, pessoal Ele vai fazendo esse desenho aqui, ó Esse acabamento aqui, ó De redondinho, tá? São pontos decorativos Que você pode estar usando Para pano de prato Eu não sei do que você ia usar Para vocês Porque acabou ficando muito escuro Com a luz da máquina Aqui, ó Esse ponto aqui Para acabamento, ó Ele une Deixa perfeito E acaba acabamento Malhas, tá? O ponto flexível é usado também Muito para malhas Esse outro aqui, ó Decorativo É... Esse aqui eu já mostrei, né? Esse aqui também para acabamento Deixa muito fechadinho Olha que bonitinho Fica por dentro Camisetas, malha Esse aqui, gente Que é para bordado, ó Olha que lindo que ele é Ele fica... Se você fazer com Um fio acetinado Fica lindo Tá? É... Esse outro aqui Também, ó Ponto decorativo Olha que bonito Tá? É... Deixa eu ver aqui Esse aqui, ó Eu também gostei Desses pontinhos É... Diferente, né? Bem diferente Vou fazer uma costura assim Vai ficar bem bonitinha Tá? É... Esse aqui também, ó Bacana Né? Esse zigue-zague aqui Que fica esses pontinhos também Para fechar bem Fazer acabamento Esse decorativo Então, é isso, gente É... Só quero me mostrar Para vocês Com o nome Que eu não falei É a Promisse Tá? A minha É a 1418 Tá? Promisse A máquina Ela é bem molinha Bem rápida também Para costurar Fácil de manusear Bem simples Aqui tem o retrocesso É... Tem o retrocesso Bem fácil Para você Prender e a tua linha A tua costura Não abrir Tá? Que tenha Controle do ponto Eu achei assim Uma máquina Bem legal Para quem tem Para quem quer fazer Costura doméstica Eu achei ela assim Maravilhosa Valeu mesmo Investimento A bobina também Aqui, gente Ela... Para encher a bobina A gente encosta aqui E ela trava Ela não liga E a hora que a bobina Está cheia Ela para E não deixa encher mais Ela é bem legal Ela controla também Tá? Tem... Você pode usar também Com a costura dupla Colocando dois Dois Retróis Né? Dois fios Tá? Daí tem que trocar Na agulha Lógico aqui Uma agulha dupla Tá? É só trocar aqui Bem fácil de trocar Também ela vem Com esse guia De costura Aqui, ó Esse guia Você encaixa Aqui tem um E você coloca assim E ele controla A tua costura Você pode controlar Aqui do jeito Que você quer Na sapatilha Tá? Para fazer Quilt Para fazer metalacê Tá? Embanhar Fazer bainha E ela é um guia de costura Muito legal mesmo Gente, vale a pena Gostei Fiquei bastante indecisa Porque tem vários Vários tipos de máquina Né? Tinha Algumas até digital Com mais Mais tipos de pontos E eram mais caras Mas essa aqui Ela está em um bom preço E ela atende Todas as necessidades Que a gente precisa Para estar fazendo O nosso patchwork Para estar fazendo As costuras domésticas Mesmo Tá, gente? O zigue-zague Tem vários pontos De zigue-zague Para casear E para tudo Então Não sei se você Gostou da dica Se você tiver Alguma pergunta Deixa aí embaixo Nos comentários Tá? Que eu vou responder Um beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau